Se um dia um anjo declarou que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu para não te dizer também Cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou que todos hão de concordar E a geração se proclama, agora eu também Virei, tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma cor Não há com quem se comparar Perfeito é quem te criou Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroa Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha E coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha E coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Volcai por nós, pecadores Te coroamos Te coroamos Oh mãe, te coroamos Nossa rainha Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Nossa rainha Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Minha Ave cheia de graça Amém 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 Amém